E fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Estano Zolon ou Masteron, qual que é o melhor, tá? E vamos reagir ao vídeo aqui do podcast MonsterCast. Eu encontrei esse corte aqui no canal Maromba Curts, tá? Vamos reagir a esse vídeo e eu vou dar meu relato de uso, tá? Então bora lá. Quem tá fazendo aqui esses podcasts que é o Sizen, tá? Tá participando aqui. Quais as maiores diferenças entre o Estano e o Masteron e qual a sua preferência? Abraços, rapaziada. Ah cara, o Estano deixa o aspecto muito mais raro no físico. Muito, muito mais. Aumenta a força pra caralho. Aumenta muito. Muito. Tem efeito hemogênico sim. Manipula a água muito melhor que o Masteron. Só que faz mal pra caralho, velho. Muito. É um dos esteróis que mais faz mal. É. Que mais altera o colesterol também. Curtos e bem específicos no ano pra usar isso. Você usa mais pertinho ali da... Quatro, seis semanas. Quatro, seis semanas. O Estano e o Zonal, pessoal, tem até aquela música lá que os caras faziam. A Deca Incha, a Dura Estufa, o Instrol Seca. A Deca Incha, o Dura Estufa, o Instrol Seca. O Instrol não seca, tá? Mas ele tem um efeito termogênico sim. O que vai secar você é a dieta, cara. É a sua dieta. O que vai secar o probordial é a dieta. A gente sabe disso, tá careca de saber. Mas ele tem um efeito termogênico sim. E curiosamente ele consegue, cara... Eu não sei muito bem aí as palavras que eu devo usar aí, mas eu vou falar do meu jeito, tá? Pra vocês entenderem bem. Porque eu já usei e foi assim que eu percebi a reação dele. Parece que ele tira um pouco o resíduo que fica por baixo da pele e transfere pro músculo. Sei lá, cara. Ele dá um rebote muito forte. Principalmente quando você faz isso em finalizações de campeonato. Quando você usa ele nas semanas finais. Quando tá prestes a subir pro campeonato. Ele traz essa água, essa sobra de água, né? Esse resíduo de água que tem, essa sobra, pra massa muscular. Ele preenche mais a musculatura, retirando aquela sobra de água que tem por baixo da pele, mano. Isso que é o da hora do estenozolol. E eu acho que também, eu acho essa minha opinião, que é por isso que fala que seca, né? Mas ele não seca. Ele tem esse efeito androgênico aí da hora, né? Que tira água, enche mais a musculatura. Porém tem aí seus malefícios bem grandiosos aí. Que é o aumento do colesterol pra caralho, né? No ruim. E dá muita acne. Ele me dá bastante acne. As juntas, ele deslubrifica as articulações. Fazendo com que você tenha lesões. Então ele é bem perigoso, cara. Vamos ver aqui. Quaseis semanas antes de eu subir. Essa bosta é tóxica pra caralho. É, fora que é bem pra tóxica também. Por causa da hora pra vir aquele abscesso mínimo. Ainda mais que o injetável e óleo, geralmente tem guaiacol junto. E uma galera tem alergia a isso. Então, além de poder deixar o local com aspecto inflamado, pode deixar o corpo com aspecto inflamado. É, aí começa a vir. E o cara fica rentidão. Aí começa o cara a ficar doce, né? Porque a imunidade do cara cai na hora ali, né? Então é melhor usar o oral. Tipo, fode um pouquinho mais. Pra quem não sabe, cara, eu já tive abscesso por causa de estenazolol. Por causa de estenazolol. Duas vezes. Eu apliquei no vasto lateral. Aí entrou uma bactéria e desceu pro motor no azelo. Aí eu tive que tirar com antibiótico. Não dava nem pra drenar. Foi com antibiótico. Fiquei com o pé pra cima uns dias sem trabalhar. E foi isso, cara. O estenazolol a gente tava bem perigoso nessa parte aí. Desses probleminhas. Por isso que eu uso agora só o estenazolol em cápsula, tá? Eu não usaria mais o estenazolol, né? Mas por ele ter esse efeito aí da hora, né? De puxar água pra célula muscular. Eu comprei ele pra usar numa finalização que eu vou fazer de campeonato, né? Vou tentar competir aí ao longo desse ano. Vamos ver. Os dois fight, tá ligado? Esse fight só um pouquinho mais. Mas pelo menos então perde um pedaço do corpo. Tipo isso. Ah, então o que eu peguei agora. Eu acabei pegando, né? O oral ao invés do injetável. O injetável eu não vou usar mais em hipótese alguma. Não uso mais. Tenho medo, morro de medo de acontecer aquilo de novo, né? A gente tem que parar minha atividade. De ficar de cama, entendeu? Até ficou a bola. Então eu não vou usar mais. E o título do vídeo aí é... Qual que eu prefiro? Masteron ou estenazolol? Cara, eu prefiro o efeito do estenazolol, mano. O estenazolol eu acho o efeito dele mais potente do que o masteron. O masteron é bom sim, tá? É bom você usar... Você consegue usar ele por um período maior de tempo. Já o estenazolol não. Então eu acho assim... Eu ficaria com o estenazolol em finalização. Agora, pra fazer ciclo, eu utilizaria o masteron. O masteron eu curti também o efeito dele. Tem uma boa sinergia com a trem bolona. Mas eu fico com o estenazol. Pra finalizar, eu prefiro com o estenazol, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Consultoria, tá aí o link na descrição do vídeo, beleza? Se tiver interesse aí nas paradinhas, chama aí o Gaspar. Fala com a indicação do Will. Que você vai ter recebido um desconto top, beleza? E tá aí também a loja Maromba, Maromba Fighters. Que você vai adquirir os suplementos de qualidade. E as roupas fitness lá, essa regata lá. Peguei lá a Maromba Fighter, beleza, pessoal? Então usa o Pão Will 10 e arregaça. Valeu, até mais.